Aqui é o Jarko, nosso treinador aqui na Bósnia. Ele está me mostrando a estrutura que os jogadores das categorias de base, das equipes que ele treina e das próximas, ele está me mostrando a estrutura que eles estão construindo, estão finalizando para receber a gurizada que vem jogar com eles. Então aqui é a sala de estar onde eles fazem as refeições, tudo finalizando. Aqui é a cozinha, o espaço para os freezers, para todo o material necessário. Aqui tem a comunicação com a sala de estar, onde eles vão fazer as refeições, TV, é um ambiente comum da casa. Parece ainda pequena, mas vamos ver. Aqui é a lavanderia, os toaletes dos visitantes e aqui é só para ver o número de quartos disponíveis para cada dupla, ou dependendo da importância do guri, ter mais privacidade. São, não contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui os vestiários, tudo material de primeira, tudo material de primeira. Sauna. Sauna também, está me mostrando. Então aqui, eu estava comentando com o Jarco, esse clube é mantido pela presidência da Bósnia. República Sérvia, aqui na Bósnia. Então, é um investimento que o pessoal, eu estava achando que eram empresários, ou um empresário. Mas é a presidência da República Sérvia, dentro da Bósnia, que banca toda essa estrutura. Estrutura muito boa, muito boa. Seria muito bacana que... Eu sei que existem lugares no Brasil com essa estrutura, mas seria muito bacana que isso fosse uma coisa comum, não uma exceção, né? Infelizmente, a gente ainda trabalha com exceções e com a pegada de alguns profissionais que querem tocar a coisa adiante. Muito bacana. E eu volto a frisar, isso aqui é um vilarejo no interior da Bósnia, tem uma comunidade de 4.500 habitantes, ao redor forma 3.000 habitantes, e eles montaram essa estrutura aqui. Bacana que... E estamos falando dos balcas, né? Onde o basquete, o handball, o waterpolo, o tênis, o futebol, é muito forte. Aqui é o visual da sala de estar, eles estão finalizando, e em seguida a gurizada, mais algum tempo, a gurizada vai estar aqui. Jorge, quale! Bem-vindo! E congratulações pela estrutura! Obrigado! 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 Obrigado!